Dessa vez é o E-Pink que entregou um cheiro bem diferente do que eu esperava. O Body Splash Pink chegou por aqui, foi lançado na época do lançamento do filme Barbie, fiquei na querência, comprei e vou contar pra vocês tudo o que eu achei sobre esse cheiro. Aqui na caixinha fala que ele é um oriental gourmand com notas de saída de rum e coco, notas de corpo de heliotrópio e haultorn, não sei exatamente o que é isso, mas pelo que eu pesquisei é nota de espinheiro, notas de fundo, baunilha, pralinê e benjoim. Ela me surpreendeu porque eu imaginei um cheiro rosado, até levemente achicletado, por conta dessa embalagem e o cheiro que chegou é bem diferente. Realmente ele tem nessa aí, dessa mistura de rum, a gente sente bastante essa nuance de bebida alcoólica junto com o coco, imagina aí uma batida de rum e coco, é mais ou menos isso. E à medida que ele começa a evoluir, eu já sinto o lado amendoado, que vem por conta muito provavelmente dessa nota de espinheiro, que pode trazer nuances da amendoada. Baunilha, pralinê e benjoim na base, trazem uma sensação até levemente caramelizada junto com esse amendoado, que na minha pele é o que predominou. Diferente dos outros cheiros da We Pink, esse aqui eu não achei extremamente semelhante a nenhum importado famoso. Ele tem algumas nuances de perfumes que eu conheço, como Hipnolic Poison, Pink Sugar, ele tem algumas nuances parecidas com Desejo por Coco e Baunilha da Eudora, Hello Hello da Ciclo, mas tudo com diferenças também. Na minha opinião, a principal nota pra você gostar nesse perfume é a nota de coco, essa mistura de rum, coco e baunilha, que ficou bem diferente e eu acho que vai dividir as opiniões. Então, assim, não é o tipo de fragrância que eu indico você comprar no Blind, que é comprar sem conhecer. O ideal é que se conheça antes, porque ele tem esse cheiro bem marcante, um cheiro que chama atenção, não que ele seja bombástico, mas ele é um cheiro mais denso na base e que pode enjoar algumas pessoas. Então, fica a dica. E aí vocês vão me perguntar, então, Ju, você não gostou da fragrância? Gostei. Mas tá longe de ser meu favorito da We Pink, tem os meus queridinhos. Mas esse aqui chegou, vou conseguir usar, mas eu esperava um cheiro um pouco mais aberto, um pouco mais fresco, um pouco mais frutadinho. Enfim, uma coisa que me remete mais à Barbie. Mas tudo bem, a We Pink entregou esse cheiro que vai agradar muitas pessoas que gostam daquelas fragrâncias marcantes, bem adocicadas. Então, outro ponto importante é curtir os docinhos. O desempenho que ele entregou na minha pele foi cerca de 3 horas, 3 horas e meia, o que eu gosto bastante pra um splash. E eu quero saber de você. Já conhece essa novidade da We Pink? O que você achou? O que você achou? O que você achou?